E aí Filipão é o primeiro a descer com o Moné estilo Neymar escrito Força Neymar Filipão o primeiro a descer, aí depois descem os dirigentes, o Marim, presidente da CBF, o presidente eleito Marco Polo Belnero, o Rodrigo Paiva que tá suspenso até o fim da Copa, ele tomou três jogos de suspensão, não sei nem se ele podia estar descendo desse ônibus ali nesse momento, no estilo de uniforme, ele não pode estar no campo, e aí vamos ver, vamos ver os jogadores que vêm descendo, vamos ver quem será o primeiro a sair, o que é lá, o batucada continua, escuta aí. Faça Neymar, preparador físico, Paixão, doutor Serafim, os membros da comissão técnica, E aí veio o Filipão, tá ali, de Moné e escrito Força Neymar, Luiz Felipe Escolar e veio destacado dos outros, veio à frente, aí saiu o Rosan, doutor Lasmar e começam a vir os jogadores. A energia é a mesma dos outros jogos, e o Neymar só não joga, não é que ele não faz parte mais da seleção, ele tá na seleção espiritualmente, todo mundo jogando energia pra eles. Vamos ouvir, vamos ouvir. O Dan, hoje é seu dia, cara, arrebenta, você tá acostumado a treinar a pele todo dia, Sete titulares são do seu fim Segura ele Olha o boné na cabeça do Willian Olha o boné na cabeça do Willian Que barato E aí o cara Esse é o personagem grande O personagem do time realmente Da seleção querido, o carisma dele é impressionante Além do que O Hulk, o Hulk chegou hoje Além do que, tá fazendo uma Copa sensacional Tá brigando pra ser o principal jogador Tiago, todo mundo queria te ver em campo Tiago, com o seu futebol Com a abraçadeira de capitão Vai sofrer muito lá de fora o Tiago Daniel, uma Maracanã Em São Paulo Outro grande clássico do futebol mundial Argentina e Holanda Há muitos anos Há muitas versões A Copa do Mundo não apresentava Quatro seleções deste nível, deste porte Por isso, alguns dias atrás Mais de uma semana atrás Dissemos no Jornal Nacional Isso é Copa de Gente Grande Uma semifinal de Brasil e Alemanha E uma outra semifinal de Argentina e Holanda Concentrados Os jogadores da seleção brasileira E pra quem gosta de coincidências Quando o Pelé Se machucou e saiu da Copa Em 62 Autoriza o álbum Opa Foi pro solo de Gustavo Juiz Não deu o Marcelo Levou vantagem Pode até bater pro gol Arriscou Bateu pro gol Ela passou Passou à esquerda do goleirão O nome dele todo é Marco Antônio Rodrigues É o Marco Rodrigues Cruzamento Saiu do gol O Neuer pra fazer a defesa Tirou Cruzamento O Marco deixou passar A bola enfiada pro meio A bola bateu mesmo Num alemão A torcida vai Bota pressão pra cima da Alemanha Lá vem cruzamento É o gol Da Alemanha Thomas Müller Era aqui do time alemão Deu poder A defesa brasileira O corte era até simples Tanto que a bola passou por todo mundo E o Müller foi pegada sozinha Pra dar um tapa na bola em baixo Olha só Ninguém marcou o Müller Tocou pra Marcelo Botou na frente Marcelo foi pro chão E toma uma dura do Boateng Amigo Na frente pra Kedira Bernar chega Leva vantagem Kedira O corte é feito A tentativa de finalização do Close Chegou muito bem por trás do mundo do Estado Gross Botou na frente Olha o perigo Close Júlio César Close Olha o gol Da Alemanha Miroslav Klose Número 11 Filipão já senta ali pra conversar com o Parreira Vamos aí com 22 minutos A Alemanha chega 2 a 0 E aí Ronaldo Os mundiais tem um novo Aí o lançamento da bola pra Bernar O que todo mundo esperava um corte Chegaram de novo Chegaram de novo Chegaram de novo Gol Da Alemanha Cross Número 18 Perdeu inteiramente o controle do jogo O time brasileiro O Cross chegou pela esquerda Livre de marcação E lá vem mais Olha a bola tocada Virou passeio Gol Da Alemanha As lágrimas do menino Que ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol É uma movimentação tática dentro de campo E lá vem eles de novo Olha só que absurdo A chance de mais um gol 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 Da Alemanha Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo Impressionante a liberdade Filipe Lando Tocou pra trás A bola batida E o Júlio César balança os braços ali Como de jeito não é possível Schweinsteiger Ozil partiu Ozil A bola subiu apenas Tiro de meta Pra seleção brasileira Termina o primeiro tempo E uma vaia Se a gente coloca o canto da torcida É o momento de colocar a vaia Que é o direito do torcedor se manifestar Vamos ouvir Os alemães se abraçam e o Clos Recebeu um abraço especial Porque agora ele tem mais gols até do que o Ronaldo Autoriza o árbitro Aí o lançamento Bola pra frente O Fred outra vez foi pro chão E o Boateng vai dar outra dura nele Arrisca Ramires Fred fica com a sobra Bate pro gol Tocou pro Ramires Olha o gol do Brasil O Noyer tirou Tocou pro meio Ramires Botou Olha o gol Outra vez o Noyer Outra vez o Brasil Chegou e agora chega com facilidade Posição legal Paulinho Outra vez Paulinho É impossível É uma muralha Manoel Noyer Chance é porque ele tem 10 gols E 24 anos apenas Olha o Brasil chegando E 4 gols em 6 minutos E eles vêm chegando de novo Olha a bola batida Júlio César Com a ponta nos dedos Pra Davi Luiz Ótimo lançamento O Brasil chegou O Maio Foi pro chão E os alemães Outra vez Se revoltam Aí você viu o close Eita aí Vamos lá Estamos nós ali Aparecendo Marcelo tá ali atrás Lançamento pra área De bicicleta Olha só uma coisa O Marcelo tava como centroavante O Paulinho como lateral esquerdo O que mostra um desacerto Desacerto total Mesmo o time tentando atacar Vai entrar só agora Vai ser a terceira e última A alteração do Luiz Felipe Scolari Vai entrar o William E muito provavelmente O lugar do Oscar Primeiro cartão amarelo pro jogo Olha o volante Onde tá Tocou no Lama Mateu pro meio Gol Da Alemanha Júnior Número 9 Incrível 6 a 0 Pra seleção da Alemanha A torcida aplaude William no primeiro lance dele Arriscou Batiu pro gol Jogou por fora 26 minutos Uma vitória Que será inesquecível pra eles Olha a bola Chega Nego Gol Gol Da Alemanha Champ Novo 7 a 0 Pra Alemanha O Murtosa leva as mãos ao rosto O Filipão E a torcida aplaude O time alemão A torcida aplaude O time alemão Fazer o que? Olha o cruzamento Bola pra área A chance Marcelo bateu pra fora E sentiu Toca pro meio Ramírez Arriscou Bateu pro gol E lá vem a Alemanha E lá vem a Alemanha Em busca do oitavo Pra fora Ainda bem que pra fora O Brasil quando chegou Encontrou o Noia Agora os caras No finalzinho Bateu O gol O gol do Brasil O chamado gol de honra Da seleção brasileira E o torcedor ainda encontra Tempos que Permaneceram no Mineirão Ainda pra esboçar uma comemoração E aí o Oscar Fez o corte Bateu bem pro gol Não deu chance De defesa Pro Manuel Neuer Aí Apita o árbitro Final de jogo A torcida continua gritando Com muito orgulho Com muito amor Filipão aplaude O Filipão Fez sinal Chamando Como se chamando A culpa pra ele Pareceu ser isso Depois nós vamos saber Ele vai lá Cumprimentar o Clos Com muita desportividade É assim que tem que ser Sempre com muita desportividade É assim que deve Tenho certeza Irá se comportar O torcedor em Brasília No próximo sábado Na decisão No terceiro lugar É hora sim de chorar É hora sim de chorar Não é hora sim de chorar É hora sim de chorar